Sim, sim ou não, não. O que você entende a respeito disso? Às vezes, algumas pessoas tentam me refutar usando esse argumento. Quando eu digo que não estou generalizando, quando eu digo que não quero generalizar, aí a pessoa chega e diz, Hélio, você tem que ser sim, sim ou não, não. Quando eu digo que concordo com algumas coisas em relação a determinada instituição religiosa, mas discordo de outras coisas com relação a essa mesma instituição religiosa, a pessoa chega e diz assim, Hélio, você tem que ser sim, sim ou não, não. Sem essa, de concordar com algumas coisas e discordar de outras. Você tem que ser sim, sim ou não, não. O que você acha a respeito disso? Você que usa esse argumento isolado para tentar me refutar, você leva esse argumento ao pé da letra? Pois eu quero fazer um teste com você. Um teste super, hiper, mega simples. Chico Xavier, ele disse que nós temos que amar o próximo. Você concorda com isso? Bom, mas esse mesmo Chico Xavier disse que a pessoa, quando morre, reencarna novamente. Você concorda com isso? Viu como você consegue concordar e discordar com coisas diferentes relacionadas à mesma pessoa? Outro exemplo. Benerim, que é um micro-espelho do que virá a ser o anticristo. Ele disse que Jesus salva. Você concorda com isso? Ok. Mas esse mesmo Benerim ensina a teologia da prosperidade e outras heresias. Você concorda com isso? Viu que mais uma vez você concordou e discordou com coisas diferentes relacionadas à mesma pessoa? E isso também ocorre com relação a candidatos políticos, instituições religiosas, pregadores. Você está entendendo o raciocínio? Daqui um pouco eu vou explicar o sentido do sim, sim ou não, não. O apóstolo Paulo disse que toda escritura que é divinamente inspirada é apta para ensinar, corrigir e redactuar. Você concorda com isso? Mas esse mesmo apóstolo Paulo usou frases de filósofos pagãos em algumas de suas epístolas. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo não entendeu o sentido do que é o sim, sim ou não, não? Ou quer dizer que ele soube filtrar as coisas? Essas pessoas que usam esse argumento isolado para, de certa forma, tentar me refutar, elas se parecem com o exemplo que eu vou dar agora. Quero deixar bem claro, não estou generalizando nesse vídeo. Mas o exemplo é o seguinte, eu chego em você e pergunto Cara, todas as pessoas do meio evangélico serão salvas? Aí você diz assim, não, Helo, algumas serão salvas, outras infelizmente não. Aí eu digo assim, não, irmão, você tem que ser sim, sim ou não, não. Ou todas serão salvas, ou todas serão condenadas. Você viu que não tem lógica esse tipo de embasamento? Agora eu vou te explicar o sentido do sim, sim ou não, não. Quando Chico Xavier diz, nós temos que amar o próximo, é sim. Independente, é sim. Ok? Nós temos que amar o próximo. Mas quando ele diz que a pessoa morre e reencarna novamente, é não. Ponto. Nós que somos cristãos, não acreditamos nessa teoria. Ponto. Acabou. Quando Ben-Hin diz que Jesus salva, é sim. Sem discussão. Então, Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o único intermediador entre o homem e Deus. Ninguém chega a Deus sem ser através de Jesus Cristo. Então é sim. Mas quando Ben-Hin ensina a teologia da prosperidade e outras heresias, é não. Caso contrário, não seria preciso a Bíblia dizer assim, olha, ouça tudo e retenha o que é bom. O que é bom é o que condiz com a palavra. Então, eu posso concordar com algumas coisas relacionadas aos testemunhas de Jeová e posso discordar de outras. Eu preciso ouvir tudo, ler tudo, examinar tudo e reter o que condiz. Eu posso concordar com algumas coisas ligadas à igreja evangélica e posso discordar de outras. Eu posso concordar com algumas coisas relacionadas à igreja evangélica e posso discordar de outras. Eu preciso passar tudo pelo crivo da palavra. Você está entendendo? Eu peço a Deus que dê discernimento para os meus irmãos que ainda não conseguem interpretar algo tão simples. Que já chegam comentando sem fazer o mínimo de esforço para entender. Cara, eu não faço esse trabalho aqui só para ganhar inscritos. Se eu quisesse apenas inscritos e vi-os, visualizações, eu ia gravar vídeos assim, olha, coloquei o macarrão no nariz e tirei pelo ouvido. Veja só o que deu. Cara, no mínimo 20 mil inscritos em menos de 24 horas. Mais de 50 mil visualizações. Eu poderia gravar vídeos, sabe? Então eu peço que você busque o discernimento para interpretar as coisas. Eu não tenho raiva de você que comenta assim sem antes tentar entender, não. Eu não tenho raiva. Todo mundo tem um tempo de ignorância. Mas peça a Deus para te dar o discernimento. Para você interpretar antes de comentar. Para você saber filtrar as coisas. Certo? Quando eu digo que concordo com algumas coisas relacionadas a determinada instituição religiosa, eu não estou querendo dizer que eu defendo essa instituição religiosa. Não, cara. Não é isso. Eu apenas concordo com algumas coisas e discordo de outras. Tal como você concorda com algumas coisas que o Chico Xavier diz e discorda de outras. Certo? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau.